Oi, pessoal. Em tempo de coronavírus e quarentena, a gente precisa se reinventar e ajudar os que mais precisam, não é mesmo? Por isso, nós da Jobim estamos lançando a campanha Investimento Solidário. A partir de investimentos dos sócios, de investidores e de clientes, nós doaremos máscaras para hospitais públicos e comunidades carentes. É uma pequena contribuição, uma pequena parcela que pode fazer a diferença. Se cada um de nós ajudarmos, todos sairemos bem dessa crise. Colaborem, participem!